Olá a todos e todos, meu nome é João Gabriel, professor de Sociologia. E hoje nós vamos falar sobre os assuntos mais cobrados de Sociologia na prova do Enem. Mas antes de começar a minha aula, eu quero te fazer aquele convite. Se inscreva no nosso canal e deixe o sino ativado para receber as notificações de novas videoaulas. Bom pessoal, por que os assuntos mais cobrados de Sociologia no Enem? Você que está aí se preparando, está chegando a data da prova, tem que ficar preocupado com alguns temas sim. Mas antes de falar desses assuntos, desses temas especificamente, eu quero te alertar para uma questão política de modo geral. Nós sabemos que devido à conjuntura política atual no Brasil, nós alteramos um pouco até a forma como a prova será aplicada para os alunos. Muitos alunos me perguntam, professor, como é que vai ser esse ano? O que a gente pode prever politicamente para a prova? Bom, em questão de conteúdo da prova, ou seja, a questão vinculada a quais assuntos serão cobrados, nós não temos nenhuma mudança, até porque a Base Nacional Curricular Comum, que é o que garante quais são os conteúdos que vão estar nessas provas, eles são os mesmos, eles não se alteram. Agora, pensando do ponto de vista de como será aplicado, a gente poderia até pensar nisso. Acredito eu que devido a essas mudanças políticas dentro do INEP, o órgão que organiza, que faz a prova, nós teremos algumas mudanças e elas serão mais ou menos o seguinte. Assuntos polêmicos, políticos, de movimentos sociais, algum outro assunto vinculado, por exemplo, a questões políticas mais polêmicas, gênero, alguma coisa desse nível, acredito eu que não será cobrado na prova. Até porque é até uma pauta do governo, desse governo atual, de mexer sobre a questão de como será elaborada a prova. Creio eu que a parte de Sociologia e na parte de Língua Portuguesa, de um modo geral, é a parte mais afetada nesse quesito. Agora, um bom aluno, um aluno que se prepara, não está preocupado com isso, o que eu vou ou não vou estudar. Tem que estudar tudo de Sociologia, porque tudo pode ser cobrado na prova, não é verdade? Bom, e pensando nisso, eu preparei para vocês aqui uma listagem baseada em estatística dos principais temas que a prova cobra. Lembrando que eu fiz um levantamento das questões de 2009 até agora, na última prova aplicada em 2018. E o principal assunto mais recorrente é o tema cultura. Esse tema é fundamental, porque está vinculado a várias questões internas. Então, por exemplo, quando vai pensar em cultura, o que é necessário pensar? Etnocentrismo, que você encontra a videoaula aqui no nosso canal. Você pode encontrar também cultura popular, cultura erudita, que são assuntos vinculados. Indústria cultural, um tema que acho que a prova cobra muito, assim, nos últimos anos. Então, pensar em questões vinculadas a processos culturais de modo geral, ok? Um segundo tema, muito importante também, é o tema vinculado a poder, Estado e política. Esse tema é muito estratégico, porque é a forma como a prova é cobrada, na verdade, questões vinculadas a processos democráticos, como que existem processos eleitorais no Brasil, o funcionamento do poder político de modo teórico. Um terceiro assunto, e esse é um pouco mais denso, é o assunto que nós consideramos de teoria sociológica, ou sociólogos clássicos, que seria até a formação da sociologia mesmo. Começando com Auguste Comte, o pai do positivismo, a noção de evolucionismo social da teoria dele. Um segundo autor muito cobrado, é o Emílio Durkheim, que você encontra aqui em várias vídeo-aulas minhas a respeito desse assunto aqui no canal. Fatos sociais, teoria do suicídio, lembrando, nós temos aí um ano, mais uma vez, batendo recordes de novo em questões de suicídio, isso pode vir a ser cobrado na prova. Karl Marx, lembrando esse tema, ah, professor, Marx vai cair nessa prova e tal? Pode cair, não tem problema algum. Nós estamos falando de um autor que tem uma relevância na história da sociologia de maneira muito grande. E também, como último teórico, Max Weber. Então, se nós pegarmos esses quatro autores, que são a base da sociologia clássica, eu acho que nós temos uma boa preparação para a prova. Só ressaltando, falar de sociólogos clássicos é falar simplesmente da formação da sociologia, a base pilar dessa ciência. Bom, pessoal, uma outra levada também de outros assuntos muito importantes para a prova são temas de movimentos sociais, que podem ser tanto movimentos rurais ou urbanos. De modo geral, acredito que a prova venha a cobrar de vocês, como já cobrou muitas vezes, questões vinculadas à questão agrária, por exemplo, disputa da terra no Brasil, a importância de questões de meio ambiente. Olha a polêmica que nós estamos aqui nesse momento sobre questões ambientais, de modo geral, queimada e tal. Movimentos que defendem historicamente direitos sociais civis no Brasil. Então, movimentos sociais é fundamental. Lembrando que nós temos atualmente no Brasil um déficit urbano muito grande. Então, isso está ali vinculado a movimentos urbanos. Um outro tema de muita relevância, sociologia brasileira. Principalmente os clássicos, né? Primeiro, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Você encontra aqui no nosso canal algumas videoaulas a respeito. E, além do mais, nós podemos cobrar, e pode ser cobrado também na prova, Sérgio Buarque de Holanda, um dos teóricos que mais introduziram na realidade brasileira o pensamento weberiano. Então, e outra dica, esses autores, eles ajudaram muito vocês a escrever o tema de redação. Porque, de modo geral, os temas de redações que nós temos anualmente, eles são temas sociais sobre o Brasil. E esses autores, eles vão explicar da realidade brasileira pelo próprio Brasil. Então, acredito que são temas aí de relevância também muito grande. Dois últimos temas, de modo geral, que eu trouxe para vocês, para ficarem preocupados, né? E estudar bastante. É, primeiro, a ideia de sociologia do trabalho. Esse assunto é um assunto muito amplo. Ele vincula processos produtivos até questões atuais, como precarização do trabalho. Esse assunto é um assunto importante por vários motivos. O primeiro é entender como que hoje nós temos um alto índice de desemprego, como é que no processo de modernização, né? Que é a criação da sociedade industrial, nós criamos, na verdade, novas formas de trabalho. Então, fica bem atento a isso. Aqui no nosso canal também você encontra uma videoaula minha sobre o tema sociologia do trabalho. E, por fim, um assunto de relevância extrema, e eu acho que vai facilitar muito para vocês, é o tema sociologia urbana. Que vai vincular os autores da escola de Chicago, teóricos que vão pensar a respeito de mobilidade urbana, fluxos migratórios de trabalho, etc. Por que eu estou dando essas dicas, esses variados temas de modo geral? É porque esses temas, eles podem estar, inclusive, correlacionados. Por exemplo, pensar como que Karl Marx analisava, por exemplo, os movimentos sociais. Pensar como que Durkheim vê a questão do trabalho, né? Lembra? Solidariedade orgânica, mecânica. Então, esses assuntos, eu acredito eu, que são os mais importantes. Para finalizar, a dica que eu te dou é, reta final, nós temos pouco tempo para a prova, temos que nos preparar bem e aproveitar. O que a gente precisa fazer, então? Revisar todos esses assuntos e não deixar nada de fora, tentar pegar o mais, né, o mais suprassumo desses conteúdos para se preparar bem e, com certeza, arrebentar na prova do Enem. Bom, pessoal, gostou da aula? Gostou dessas dicas? Então tá bom, deixa um like aqui para mim. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. O Brasil Escola tem Facebook, tem Instagram e tem Twitter. Eu espero você na nossa próxima videoaula. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho